E nós estamos de volta para o nosso último bloco do programa Vida e Saúde. Que peninho, né? Tá tão gostoso o nosso bate-papo com a doutora Eluísa Quintela. Mas nós vamos lá. Agora, doutora, nós temos aqui uma bateria de perguntas aqui. Vamos ver se a gente dá conta até o finalzinho do programa dessas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui do nosso internauta, a Flávia Piva, ela diz assim. Há quatro anos atrás, fiz uma cirurgia de vesícula. A cirurgia correu tudo bem, porém, o médico falou para a minha esposa, eu colhi o material do fígado dele e mandei para a biópsia, porque não gostei do que vi. Daqui a 15 dias, se eu não te ligar, porque está tudo bem. Porém, o médico ligou, segundo o laboratório, o médico falou que eu estava com cirrose crônica. Diante de tal situação, me dirigi para o Hospital do Câncer, em São Paulo, ao ser atendido por uma equipe de médicos. Pediram uma revisão de lâmina. No final, os médicos disseram que eu não tinha nada no fígado. Apesar de eu não sentir nada, sempre fico preocupado. É correto dizer que não tenho nada mesmo? É muito difícil a gente responder essa pergunta sem estar muito longe desse caso. Porque a revisão de lâmina depende do olho do examinador, daquele médico patologista que está vendo aquele fragmento do fígado. Mas se ela ouviu duas opiniões, uma primeira opinião, uma segunda opinião, eu acho que ela foi em hospital, como ela citou, hospitais de renome dentro da capital. Então, eu acho que ela deveria ficar tranquila. Porque acho que passou em dois serviços. Se for necessário, se tem dúvidas, procura uma terceira opinião de um outro local para ficar seguro, que não tenha nada neste fígado. A Cristiane, aquela que a senhora já respondeu, ela só complementou aqui as dúvidas dela. Ela teve a neném agora em abril e foi cesárea. Minha filha pode ter contraído o vírus? Quanto tempo tem que esperar para fazer o exame de hepatite na minha filha? Bom, se foi cesárea, é muito improvável que o bebê tenha contraído a hepatite C. Mas as sorologias, habitualmente, se colhem após os dois anos de idade. Não há necessidade de colher com um ano, dois anos, porque também nessa fase, nessa idade, mesmo que a pessoa tenha contraído a hepatite C, não vai se realizar nenhum tratamento com esta idade. Vai precisar de acompanhar essa criança e tratar no futuro. Mas eu acredito que papai do céu não deixou que esse bebê contraísse a hepatite C numa cesárea. Vamos ter tempo. A Angelina Dalbem, de Jundiaí, tem um irmão que fez tratamento do fígado. Ele está na filha de transplante de fígado. E por que a pessoa que está com... É porque a pessoa está com muito problema no fígado? É verdade que eles colocam só um quarto do fígado na pessoa? Não, de maneira alguma. Transplante de fígado, você pode fazer de duas formas. Eu posso pegar metade do meu fígado e doar para o padre, mas eu tenho que tirar o dele inteirinho, jogar no lixo, que o dele está estragado, e botar metade do meu no corpo dele. Isso é o chamado transplante entre vivos, doadores vivos. Agora, a maioria dos transplantes, mais de 90%, são feitos através de doadores falecidos. Aquelas pessoas que tiveram morte encefálica, que a cabeça está morta, mas o coração ainda bate, vai ficar batendo por dois, três dias no máximo. Então, ele nunca mais vai voltar porque não tem sangue entrando dentro do cérebro. Então, essa é uma condição chamada morte encefálica, no qual você vai pegar o fígado inteiro daquele doador falecido e colocar na pessoa que está doente. Não existe isso, um quarto de fígado. A não ser que seja de adulto para um bebezinho. Aí pode usar um pedacinho só do fígado, mas aí é entre vivos. A Miriam, aparecida de Freitas, de Campinas, quer saber se gordura no fígado tem cura. Tem cura, tem cura sim, tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta, tem que emagrecer, tem que ter certeza que não tem diabetes, que não tem colesterol descontrolado. Já falamos sobre isso aqui, né, Padre Dé? Sim, a Maria Júlia dos Santos Ferreira, de Campinas, ela diz assim, eu parabenizo a doutora Heloísa Quintela, ela é demais e dá uma aula maravilhosa. A Bernadette Pereira Tuquer, de Pirapózinho, São Paulo, gostaria de saber, tem gordura no fígado, pinta o cabelo, a química causa alguma lesão no fígado? Sim, se a gente pinta o cabelo hoje, faz umas luzes, uns reflexos e no dia seguinte colhe exames de sangue do fígado, com certeza aquelas taxas vão estar alteradas, podem alterar sim. Mas isso é normal porque é uma coisa tóxica, tem produtos tóxicos, mas isso não significa que eu vou ficar com problema no fígado. A Maria Rocio dos Santos, de Curitiba, Paraná, gostaria de saber, tem hepatite, três nódulos no fígado, é possível uma quimioterapia? Sim, depende da localização desses nódulos, depende do tamanho desses nódulos, é possível ser avaliada para fazer arteriografia com quimioembolização, que é o tratamento de eleição para tentar controlar o crescimento desses nódulos. E se esses nódulos tiverem menos que três centímetros, aí tem indicação precisa de trocar esse fígado por um fígado novo. A Célia Maria dos Santos Bernardi, de Barueri, São Paulo. Descobri agora em fevereiro que tenho vírus da hepatite C. Fiz todos os exames, inclusive a biópsia hepática. Vou ter que fazer o tratamento porque deu crioglobulinemia. Isso. O meu genótico 1B, em breve iniciarei o tratamento. Gostaria de saber quais os sintomas que poderei vir a sentir. Não tive lesão em órgão nenhum. Se tem problema com a minha idade, que é 64 anos. Não, o tratamento hoje no país para hepatite C não tem idades, porque hoje temos tantos homens e tantas mulheres com 70, 71 anos, e que estão muito bem fisicamente. Boa sorte no seu tratamento, que você consiga fazer as 48 semanas sem ter muitos efeitos colaterais. O efeito colateral mais importante do intérferon, habitualmente, é um efeito que as mulheres até gostam, que é emagrecimento, porque você acelera o seu metabolismo. Então, você pode emagrecer, você pode ter febre e calafrio, habitualmente nas primeiras três aplicações do intérferon. E a ribavirina, que são os comprimidinhos, ela pode causar anemia, como o principal efeito colateral. Muito bem, doutora. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Que pena. Estou aqui com algumas perguntas. Quero agradecer aqui a Ana Fátima da Silva, de Escada, Pernambuco. Adelaide Marques de Souza, de São Paulo, capital. A Luciane Braulino Ildebrandi, de Monte Alto, São Paulo. A Maria Ivana de Camusim, no Ceará. A Maria Abadir dos Santos, de Uberlândia, Minas Gerais. A Jovelita Maria da Costa Oliveira, de Anchieta, no Espírito Santo. A Maria Aparecida Pereira, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Maria de Cássia Mello Conceição, de Mojiguassu, São Paulo. A Francisca Moreira de Souza, de Campinas, São Paulo. E a Cláudia Rediker, de Pompotunduva, São Paulo. Agradeço a participação de vocês e as pessoas que também mandaram as suas perguntas pelo e-mail. Infelizmente, não dá para a gente responder a todas as perguntas. Mas, doutora, aqueles que tiverem ainda dúvidas, que não foram responder as suas perguntas, elas podem entrar em contato com a senhora? Como que podem entrar em contato com a senhora? Sim, por favor. Eu posso deixar o meu site. Eu tenho um site na internet, www.doenças do fígado, sem o cedilha, doenças do fígado. Ou o meu nome, só colocando o meu nome na barra de procura, Eloísa Quintela. Vão entrar em contato com o meu site. O meu e-mail pessoal é quintela.usp.br. Então, tá aí. Você que tem ainda alguma dúvida sobre hepatite C, entre em contato com a doutora Luísa, que eu tenho certeza que com a mesma simpatia e alegria que ela está aqui, ela irá responder e tirar as suas dúvidas. Doutora, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a senhora, viu, pela sua missão tão bonita, maravilhosa, de salvar vidas, de ajudar as pessoas a diminuírem os riscos, né, de adquirirem esse vírus que é tão perigoso hoje no nosso meio. Que Deus abençoe muito a senhora. Obrigado pela sua participação aqui. Eu é que agradeço, padre. Muito bem. Nós vamos agora, né, para aquele nosso momento de oração, onde nós queremos pedir a intercessão de São Peregrino, Ele que é o santo intercessor das doenças do câncer, mas queremos pedir a intercessão dEle sobre todas as pessoas que estão sofrendo por qualquer tipo de enfermidade. Hoje, de maneira especial, por aqueles que estão sofrendo pelo mal da hepatite C ou de qualquer outro tipo de hepatite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai de bondade, nós imploramos a graça da Tua bênção sobre todos os Vossos filhos e filhas que estão nos assistindo, que estão desesperados e angustiados porque estão passando por algum tipo de enfermidade. Que o Senhor esteja junto com eles para abençoá-los e protegê-los. Que o Vosso Filho Jesus Cristo, o médico dos médicos, coloque as suas mãos sobre a enfermidade de cada um desses nossos irmãos. Tudo isso nós vos pedimos pelo Vosso Filho Jesus Cristo, pela intercessão de São Peregrino. Amém. E vamos pedir as bênçãos de Deus sobre todos nós, agradecendo a sua audiência, você que ligou, você que participou, mandou o seu e-mail, que Deus abençoe a todos vocês. E é claro, continue com a programação da TV Século XXI, porque chegando aí, Maria do Rosário, o programa Brasil Cristão Imperdível hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Peregrino, desça sobre todos vós, a copiosa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite e continue aí com a programação da TV Século XXI. Música 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 Legenda Adriana Zanotto